Um visual de tirar o fôlego, o palco do Balanço Geral nos bairros foi montado ao lado do Lago de Hidrolândia e o povo veio em peso curtir a festa da cidadania Boa tarde pra vocês, olha que felicidade Atrações imperdíveis, prêmios super especiais e muito serviço pra quem fez questão de não perder a festa A prefeitura de Hidrolândia atendeu a população que veio prestigiar o evento Balanço Geral aqui em Hidrolândia, a tenda da prefeitura hoje está aqui oferecendo serviço da saúde como a ferição arterial, testes rápidos, a vacinação, avaliação nutricional entre outras todas as questões da saúde básica do município O grupo da Folia de Reis da cidade também marcou presença É a cultura forte em Hidrolândia O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, também participou da festa e gostou do que viu Uma responsabilidade social que precisa ser enaltecida Esse papel que a Record desempenha com a nossa comunidade especialmente a comunidade mais carente do nosso estado levando alegria, levando entretenimento também oferecendo aí prêmios significativos que acabam de alguma forma mudando a vida das pessoas E pra quem tem bichinho de estimação em casa tinha cadastro para castração de animais Nós estamos aqui pra divulgar o braço filantrópico da nossa clínica A finalidade deste ônibus é percorrer as cidades do interior do estado onde não existam clínicas especializadas na nossa técnica de castração sem internação O bichinho opera de manhã e pode ir embora pra casa depois do almoço E ainda teve este espaço reservado para doação de sangue Muita gente fez questão de ajudar Quem pode? Tem que estar bem de saúde Tem que estar com documento original em mãos, com foto Nós vamos fazer uma avaliação, verificar medicamentos Se está com algum resfriado, alguma gripe Fazer essa avaliação e todos podem doar Nos estandes ainda foi possível conhecer mais sobre os produtos da Tectron O evento é algo que traz muita coisa pra população E a Tectron não pode ficar de fora Ela contribui na segurança e na limpeza do evento E também proporciona pra todos, aqueles que estão aqui participando Também pra síndicos A gente quer oportunizar aí uma situação que é o serviço O serviço terceirizado de vigilância Que está no evento, a limpeza também Então pro seu condomínio, pra sua empresa Você tem a oportunidade aí de conhecer os nossos serviços também E ainda teve um espaço reservado para oração e recuperação de dependentes químicos Através do projeto Vício Tem Cura da Igreja Universal do Reino de Deus É um projeto que cura, que liberta e que transforma vidas Eu faço esse tratamento porque eu fui viciado no álcool, no crack, na maconha, no cigarro, na cocaína Hoje eu estou aqui curado A minha mãe lutou por mim, como eu já falei outras vezes aqui E eu quero falar pra essa mãe que tem filhos, que tem um familiar no vício Ela pode sim lutar por ele no tratamento Chegando, ela vai representar esse familiar no tratamento A edição de número 144 em Hidrolândia também teve muita música com Lucas Júnior Eu não sou cachorro de churrasque Pra viver de migalha em migalha Sendo desprezado, humilhado assim Esther e Helena Eu não sei trair, mentir, não sei fingir Eu não vou baixar o nível só pra me vingar Samuel Machado Haja colírio, preço, olho vermelho Cês choram o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim Hugo Guima Da Play na Vida, Let's Go, 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 Go Play na Vida, Let's Go, Go, Go E Felipe e San Diego Mas o público esperava ansiosamente pelo sorteio dos cinco super prêmios Quantos cupons você preencheu, Cida? Acho que uns 30 Do Tatico Que vier, tá bom demais O que vier, tá valendo O primeiro deles foi o caminhão da construção da irmã Soares O ganhador é que decide o material que ele quer escolher A gente não interfere na premiação, né? Mas com certeza, ou o ganhador ou a ganhadora vai lá escolher E a mulher que vai escolher Porque o homem não tem moral pra escolher o material de construção, não A Rubiana ficou feliz da vida Porque agora vai fazer uma boa reforma na casa dela Na hora certa que eu tava querendo fazer mais um quarto na minha casa Que eu tenho dois filhos e só tenho um quarto, né? Então foi na hora certa Foi um presente de Deus O segundo a ser sorteado foi o Enxoval dos Sonhos Da Enxovais Bem Me Quer O ganhador vai poder escolher o que quiser pra casa dele Se tá faltando toalha, jogo de cama, um tapete específico Você vai ficar à vontade pra escolher São seis mil reais pra você pegar o que quiser na loja A Maria Edna tava sonhando com esse prêmio E não é que deu certo? Nós viemos de outro estado pra cá Acho que tem uns cinco, quatro meses mais ou menos Trouxemos só a mala com a roupa mesmo Sério? Sério Então, ou seja, um enxoval desse chega numa hora maravilhosa Vai chegar na hora certa em dia mesmo Em seguida foi a vez de mais um prêmio Esse, na área da educação Já pensou ganhar um curso de graduação completo? A Univangélica deu Um curso de aproximadamente seis mil reais De graça E com aquela proposta de mudar a vida dessa pessoa, né? Porque quem faz um curso superior E um curso superior univangélica Tem uma vida mudada pelo conhecimento O Gelson garantiu um curso superior inteirinho De graça Você ou alguém da sua família tem o sonho de fazer um curso superior E não para por aí A Nacional G3 sorteou um show de prêmios Daqueles que vêm de tudo É um show de prêmios Nós temos televisão, cama, geladeira Máquina de lavar, sofá, eletrodomésticos Então é um caminhão recheado de prêmios para vocês A Maria ficou feliz da vida Vai trocar os móveis e eletrodomésticos de casa Para lá na sua casa, tem algum móvel, algum eletrodoméstico Está precisando ser trocado? Muito O que? Ah, é fogão, é mesa, sofá, cama Precisa trocar muita coisa lá Muito E já imaginou ganhar um ano de supermercado grátis do Tatico? E dá para escolher de tudo lá Para você que vai ser o próximo ganhador Você vai poder comprar tudo o que tem lá dentro do supermercado do Tatico Você vai poder abastecer realmente a sua dispensa, né? Hortifruti, toda alimentação, carne, padaria, utilidades Tudo que está lá dentro você vai poder levar para casa durante 12 meses E o prêmio foi para a Júlia Agora vai ficar um ano sem gastar com o supermercado Está dando para ir no mercado todo mês e encher o carrinho? Nossa, não Em quanto tempo você não enche um carrinho igual aquele que está aqui no palco? Ah, tem muito tempo Nem preciso perguntar se está feliz, né? Nossa, é demais, estou muito feliz É Deus que quis que fosse ela Ela faturou aí um ano em compras, supermercado Tatico E já tem muita gente esperando pelo próximo Balanço Geral nos bairros Então, anota aí Dia 28 de abril tem muito mais Ai, 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 ai Quer saber onde eu tô? Tô nem aí Quer saber o que eu andei fazendo Eu andei de esquecer